Aí agora, a hora do almoço, todo mundo vai se reunir primeiro as mulheres, depois os homens, mas a Univaldo já se meteu no meio também, mas vamos sentar, tem espaço para todos, uns sentam as mulheres mais um lado, de uma do outro, e agora nós começamos aí o almoço, depois tem os brindes, tem o amigo secreto, tem o depoimento de cada um, cada um fala o que sente, isso é muito importante. Eu sempre abro essa liberdade no fim do ano para todos, aí não tem patrão, não tem empregado, aí é o Choma, o gerente do Banestado, e também a menina lá de contador que cuida da nossa contabilidade com o Hélio, a cordonista, enfim. Aí agora, vamos prosseguindo com a nossa festa, até o final. Tchau. 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 assim, como morrer, mas a família tá aí, são amigos, e aí segue, ó, ele servindo ali, ele não se assossega, pega, mete a mão na massa, todo mundo, a dona Rosa servindo é tudo servido aí, ó, cada um pega o seu prato, vai pra mesa, isso é muito bom, muito bonito, foi muito importante pra mim, olha, isso aí me enche de alegria, eu tenho saudade desse pessoal até hoje. Todo mundo aí esperando a sua vez, todo mundo sério, porque todo mundo já tá com fome agora, então, né, cada um esperando a sua vez pra entrar na fila, pegar o prato, sentar na mesa, e o povo vai ter muita alegria, porque há muitos brindos pra todos, que eu distribuo, e o Amigo Secreto, uma festa muito bonita. E o Zé aí servindo, o Zé era fantástico, o Zé era um amigão, com uma educação, com um respeito muito bonito, com a seriedade, eu tinha o Zé, eu pegava o meu carro, ia pra ir pra todo lugar, buscar maio, com dinheiro, com cheque, assinava cheque em branco pra ele preencher, em Jaraguá, era muito sério, muito sério, né. Esse menino aí é o Marcelo, hoje é gerente da Casa Espernambucana, cresceu muito educado, ele era muito inteligente, na época ele trabalhava e estudava à noite. Um anjo do camão, trabalhou 11 anos de costureira comigo, não é fácil não, 11 anos de costureira uma empresa só, essa aí é uma moça que estava grávida também, entrou, entrou, estava entrando licença, maternidade, muitos anos trabalhou comigo também, a Marlin, essa não tinha boca pra nada, a Silmara, a Natalhadeira, a Silmara e a Rosângela também, isso aí, ó, a Rosângela, a Rosângela, a Rosângela, tudo na talhação. Eu não tinha bagunça, queriam falar o PSR Gatolini, outra menina que também, hoje tem uma facção, todo mundo tá bem colocado. O pessoal, quando me encontra, todo mundo ainda vai me complementar, alguns me visitam, outro dia, Gatolini, veio lá de São Paulo, trabalhei em empresa lá, veio aqui me visitar, veio tomar um café comigo, essa é a Dona Maria, a minha costureira, o Nivaldo, o Nivaldo trabalhou muitos anos, 12 anos aí na estamparia, era pra tudo, era pra parte elétrica, estampador, pintor, tudo que precisasse, ele não tinha, era sábado, era domingo, eu gostava de ganhar uma hora extra, então, muito, muito sério, rapaz, de vez em quando vem me visitar, moro lá em Canoinhas agora. Dona Maria, Dona Maria, pessoa muito esforçada também, a Dona Maria, sempre lutou bastante por a gente aqui, a Almeri, essa foi a que mais trabalhou, mais tempo trabalhou na empresa, chegou a ser gerente da fábrica e era uma ótima pessoa séria. Dona Rosa, a nossa cozinheira, era a nossa faxineira, cozinheira, minha filha também, nessa época ela trabalhava com representações da empresa mesmo. PAUSA 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 Obrigado.